Bem pessoal, aqui é o seguinte, esse carro já está com três anos, Toyota Edge 2020, e vale a pena você colocar aquele plástico de mesa, esse plástico aqui é o mais duro que tem deles, depois de três anos, agora que eu vou dar uma manutenção, que ele rasgou ali, agora veja a qualidade do carpete, o carro ficou três anos, limpíssimo, não fica aquela coisa suja, cheia de poeira, aqui fica fácil de limpar, só passar um paninho, e agora nós vamos trocar o plástico, e nós já retiramos o parafuso, se você não souber como tirar o parafuso traseiro, desse lado aqui tem uma capinha, que ela esconde os dois parafusos aqui, essa capinha aqui de plástico, ela é acoplada, você tira, os dois parafusos aparecem, você vai lá e tira, chave 14, chave de número 14, parece que fica feio né, mas o importante, é que fica fácil de limpar, e evita a sujeira, e aquele cheiro, fete do dentro do carro, porque isso aqui eu acho que não foi feito, isso aqui né, não foi feito, não, quando nós fizemos a primeira vez, nós não tiramos o banco, foi na correria, não precisa tirar o banco, na correria né, mas pelo estado, que o plástico, olha, ele conservou, mostra aí, veja aí pessoal, viu, o carro já vai fazer três anos agora, em abril de 2021, e o carro não fica fedendo, porque o plástico, ele facilita, na hora da sujeira, você passa um paninho, e fica fácil de aspirar e de limpar, até porque eu pretendo ficar com esse carro já, por muitos e muitos anos, não vale a pena comprar carro novo não, mas esse carro aqui eu comprei novo, na concessionária, não tenho do que reclamar, não tenho do que reclamar, então a gente vai fazer o que aqui, nós vamos tirar esse velho né, e colocar um novo, aqui a gente colou, a gente aproveitou aqui a borracha de vedação da porta, e colamos por dentro, você diz, ah você estragou o carro, mas não sai, não sai, você usa uma cola aí, aquela cola bond, que cola tudo, ela é ótima, cola rápido, aí a gente dá uma aspirada, e bota o plástico novo, né, conservou muito bem, agora a gente está tirando aqui, o plástico velho, para a gente dar uma aspirada, porque, como ele rasgou, e logicamente teria que rasgar, porque três anos de uso, estamos tirando aqui, para o aspirador de pó poder entrar, vamos cortar reto, para cá, né, a gente tira tudo aqui, como é que é, eu queria chegar até aqui, olha, aqui já está rasgado, a gente faria só as emendas, né, protege muito, né, protege bastante, isso aí foi o plástico grosso que a gente colocou, né, já rasgou, porque quando pisa, faz a pressão, né, com o tempo o plástico vai, eu entrei num carro desse ontem, meu amigo, acho que foi com pena, o carpete do carro, do jeito que a pessoa pisou na lama, pisou dentro do carro, porque o carro tem que ter zelo, né, é a segunda casa, olha aí, olha, depois que se tira o plástico, a gente vê aí, ó, a sujeira, e isso aconteceu porque o plástico rasgou e eu não atentei para reparar logo, mas percebe-se que com três anos é muito pouco sujo ainda do carpete original. Olha, aqui na frente já não tem muito sujo, né, porque não estava muito rasgado. Agora nós vamos aspirar. Agora aí com o aspirador, e vamos lá, Depois de aspirada, pronto, veja aí como ficou, com comparação com o anterior, agora nós vamos colocar, vamos emendar o plástico com a cola, mostra a cola aí companheiro, para a gente, aí ó, essa aqui é a cola, você vende em casa de material de construção, pega mic, bonde, ultra rápida, calçado, corvo, jetoria, metais, madeira e EVA, e aqui está o plástico, ó, isso aqui ele é um pouco duro, mas resolve, aqueles plásticos de mesa, e uma curiosidade, aqui fica o chassi do carro, aqui ó, chassi do carro, para tirar a carenagem do meio, usa assim uma chave de número 10, aqui ó, 10L, 10L, ó, depois de tirada a capa plástica, você vem aqui, você coloca assim um pouquinho de IP, né, e deixa de molde, né, Madalé, aí ó, deixa de molde, enquanto a gente faz outro serviço lá, joga um pouquinho de água, e deixa de molde, o carro está sem barata, baratinha francesa, porque o plástico abafo, aqui, olha aqui ó, corte aqui ó, corte aqui ó, por isso que se o cara não faz esses cortes, ele está, ele está até lá em cima o plástico, tá né, não, do lado da esquerda aí, da tua mão esquerda, tá, para não entrar terra, a gente vai levantar ele até lá em cima, ó, passa um pouco tarde esse negócio aqui ó, eu comei ele, colando já, não tá sumindo, tá não, né, eu te ganhei, a gente tá bom, tá batendo ó, esse negócio aberto aí, é aí que eu te falo também, a gente pode botar um por dentro, um desses que a gente arrancou, é, bota um pedaço aqui, né, isso, são reparos, né, é, são reparos, bem, agora nós, nós estamos finalizando, já cobrando tudo com plástico, e nós tiramos o banco traseiro do Etios, e eu deixei o plástico até aqui, porque a areia, ela entra pelo assento, e aí cai pra cá, a bomba de gasolina, agora dessa vez eu fiz diferente, eu botei plástico até aqui, caindo tudo por cima, ó, aí se a areia cair, já passa direto aqui ó, não vai entrar, não vai ficar por debaixo do gostei é prática, ó, aí ó, aí ó, aí ó, aí